Olá, alunos. Vocês aproveitaram o feriado. Viajaram? Já que temos um tempinho sobrando, vamos falar sobre isso. Pode ser pessoal? Sim! Ok. Então quem quer começar? Eu. Ok. Pode começar. Eu fui para um lugar super divertido, cheio de natureza e eu amei. Na verdade era uma fazenda, mas eu adorei. Nossa, para de ser mentirosa. A gente realmente foi na fazenda, mas você disse que odeia a fazenda, falou que odeia mato e nunca mais quer voltar lá. Eu gostei sim, fica quieta. Cala a boca você. Meninas, vocês não precisam brigar. Depois vocês resolvem isso no particular. Mas enfim gente, vou lá pegar um giz para eu começar a escrever o conteúdo que nós vamos ver nesse bimestre. Gente, eu sou muito baixinha, né? Tipo, eu tenho 1,60. Isso é muito pouco, sabe? E eu sou muito bravinha também, né Matheus? Ah, sei lá. Acho que você é do mesmo tamanho que todo mundo e eu nunca te vi irritada. Então não tem como eu saber. Única coisa que você é, é ser chata, insuportável e extremamente irritante. E olha para frente e deixa os outros em paz. Porque a professora já está vindo. Nossa, meninas, vocês viram como minha irmã tá insuportável? Parece que cada vez ela vai ficando mais besta. Eu percebi mesmo, mas sabe o que eu fiquei sabendo? Ela estava dando em cima do Matheus. Que? Eu sempre vejo ela perguntando para ele se ela é baixinha e outras coisas, mas isso é passar dos limites. Tinha que ser uma falsa talarica sem noção, que nem ela mesmo. Nossa, que raiva que eu tô dessa garota. Mas miga, me falaram que o Matheus deu um fora nela na frente de todo mundo. Foi naquele dia que você estava doente e você não veio para a escola. Bem feito para aquela garota talarica insuportável. Mas miga, sabe no que eu estava pensando? Algum dia ela pode acabar fingindo que é você e ficar com o Matheus. Mas do jeito que ela é sonsa, é provável que nem vai pensar nisso. Melhor a gente ir para você não ficar pensando muito nisso, amiga. Vamos dar uma volta e esquecer. Verdade, esquece isso e vamos dar uma volta. Ok, vamos. Elas me deram uma ótima ideia. Vou me vestir igual minha irmã e vou ficar com Matheus. Prontinho, agora estou igual a minha irmã. E finalmente vou ter o Matheus só pra mim. Oi, gato. Oi, linda. O que aconteceu com sua voz? Não sei, minha garganta começou a doer e depois minha voz ficou assim, estranho, né? Amor, preciso dizer algo triste. Eu quero terminar com você. Eu não gosto mais de você. Eu quero ficar com sua irmã. Por que você está feliz? Eu tenho uma surpresa pra você. Espera aqui. Milena, o que você está fazendo aqui? Todo esse tempo era eu. Meu Deus, por favor, não conta pra sua irmã se ela ficar sabendo eu tô lascado. Eu não vou contar. Isso meio óbvio. Eu gosto de você e você disse que ia terminar com ela pra ficar comigo. Então agora é a nossa chance de ficar junto. Você está falando sério? Sim, eu estou falando sério. Nossa, que bom. Mas aquele dia, eu te dei um fora na frente de todo mundo, só pra todo mundo não pensar que ou tava traindo sua irmã. Tudo bem. Não tem problema. Importante que agora nós estamos juntos. Você tem razão, gata. Mateus, deixem muitos comentários e compartilhem muito para a parte 2. Tchau.